Hoje foi firmado dois acordos coletivos entre o César AM e alguns sindicatos representativos dos trabalhadores em funções públicas e que também trabalham no César AM ao abrigo do Código de Trabalho. Pode-se afirmar que os trabalhadores reconquistaram um direito fundamental, o direito a trabalhar 35 horas por semana e 7 horas diária, um direito que tinha sido suprimido sem qualquer justiça, na medida em que implicava mais trabalho, sem a correspetiva remuneração. Este acordo, portanto, defende os interesses dos trabalhadores, prevê como moeda de troca pelos mínimos legais alguns instrumentos de flexibilização, que são o banco de horas e a abdatabilidade, mas é bom que os trabalhadores fiquem cientes que com estes mecanismos não vão trabalhar a mais. O trabalho que é feito, quando for necessário, trata-se de situações excepcionais, será depois reposto. No global, os trabalhadores trabalharão sempre as 35 horas por semana e as 7 horas por dia, sem qualquer acréscimo. Ao contrário, se nós não negociássemos e se os sindicatos não tivessem a capacidade de negociar um acordo vantejoso para os trabalhadores, nós teríamos os trabalhadores a trabalhar às 40 horas, sem qualquer contrapartida e sem a possibilidade de repor aquilo que estavam a fazer e a trabalhar a mais. A partir de quando tiram vigorar as 35 horas? É imediato? Este acordo foi assinado hoje, tem um procedimento legal, será remetido para a administração pública, para depósito e, posterior, publicação no jornal oficial da RAM. E só a partir da publicação entrará em vigor. O que foi a matura do Sazarame para estas reivindicações? Portanto, isto foram reivindicações duradouras. Portanto, este processo iniciou-se para toda a administração pública e regional em fevereiro do corrente ano e, passado nove meses, estamos a concluir o processo do Sazarame. Foi aquele que mais demorou. Mas, depois das reivindicações que foram feitas por vários sindicatos, o Sindicato da Função Pública, o Sintap, portanto, o Sazarame acedeu negociar e reduzir e prever e contemplar como horário de trabalho de regra e geral, as 35 horas por semana, que é aquilo que se aplica atualmente em toda a administração pública regional. Quais os sindicatos que assinaram este acordo? Portanto, quem assinou este acordo foi o Sindicato dos Tribunais da Função Pública, como já disse, a FESAL, que integra alguns sindicatos, incluído o SITAP, o Sindicato dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica, portanto, e foram estes que representam um conjunto de cerca de 1.500 trabalhadores.